Se descansar à beira-mar é a sua praia, você vai gostar desse vídeo. Eu estou aqui em Ilhéus, no sul da Bahia, que é a terra do cacau, para mostrar para vocês como é se hospedar no resort Tororomba, que está completando 30 anos. Então não saia daí! Localizado na cidade de Ilhéus, Bahia, o resort Tororomba é um refúgio encantador para todos aqueles que buscam relaxar em meio à natureza verde e rica, aproveitando o mar e as piscinas. Mas, como chegamos neste paraíso? Pegamos um voo com destino a Ilhéus, sul da Bahia, cidade bem conhecida também pelas obras de Jorge Amado. Agora, voltando ao resort Tororomba, sua estrutura conta com mais de 100 acomodações, restaurantes, bar, um rio, que é a atração entre os hóspedes, já já vou explicar isso melhor, salão de jogos, espaço fitness e entretenimento o dia inteiro. E é aqui mesmo que nossa hospedagem está começando. O dia de hoje tem tudo para ser lindo. Bom dia, pessoal! Iniciando o nosso dia aqui no resort Tororomba com o super café da manhã. Já estou nas frutinhas, claro, começando pelas frutinhas. E é muito legal que aqui em cada mesa o resort deixa um jornalzinho com a sua programação, as principais novidades. E também tem até passatempo. Hoje eu caço a palavras. Muito legal! A gente vai aproveitar aqui o resort. A gente se sente em casa com este café da manhã. É tudo tão fresquinho que parece que acabou de ser preparado no conforto do nosso lar. E é exatamente esta a proposta do Tororomba. Fazer com que o hóspede se sinta em família, experimentando muitas delícias da gastronomia local, que são variadas a cada dia. Sucos, frutas e tapioca preparada na hora, a escolha de cada um. Com energia flor da pele, a piscina e o mar estão nos chamando. Mas antes, eu quero mostrar o nosso cantinho aqui no resort, que fica no bosque. A gente vai passar esses dias aqui na área do bosque, do resort Tororomba. Estamos hospedados num chalé bem agradável, que eu já já vou mostrar para vocês. E essa área aqui do bosque, ela é dedicada aos hóspedes que querem um maior contato com a natureza, mais tranquilidade, um espaço mais reservado. Pode ser que estejam com uma família maior, então essa área aqui é bem bacana para isso. Com animais de estimação. E é super fácil você, ao mesmo tempo, curtir esse sossego aqui e estar super pertinho das dependências do hotel. E chegou a hora da gente conhecer o nosso chalé por dentro. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao nosso cantinho. Espaçoso, rústico, mas com aquele charme leve da praia. No primeiro andar do chalé, há uma área de estar bastante acolhedora com sofá cama e um banheiro. Subindo para conhecer mais um andar do chalé, o quarto é confortável com cama fofinha, televisão e mais um banheiro. As cores, os detalhes e as flores dão ainda mais alegria por estarmos aqui. Com uma recepção calorosa sim, estamos prontos para seguir aproveitando um dia que recém começou. Na Bahia, o sol e o calor estão presentes em todas as épocas do ano, fazendo com que a água das piscinas seja refrescante a qualquer hora do dia. O Tororomba oferece piscinas para adultos e crianças, onde a diversão está garantida com tobogãs e atividades aquáticas para todas as idades. Nossa, está tão bom relaxar aqui na piscina, curtir o Resort Ororomba é sensacional. Já já a gente vai para a praia para mostrar mais para vocês. Mas de início eu vou ficar aqui na piscininha e curtir um pouco. Todo mundo pode relaxar do jeito que bem desejar. Há também diferentes jacuzzi espalhadas ao redor, incluindo aquelas com água quentinha em espaço reservado e com mais privacidade. E logo ao lado, há uma academia bem equipada na qual é possível se exercitar com a brisa e a vista da praia. Mas, sinceramente, com o calor que faz por aqui, eu quero mesmo é me refrescar. Eu não sei para vocês, mas o banho de piscina me deixou com fome. E agora eu vou experimentar o almoço que está sendo servido em estilo buffet. Há várias opções da gastronomia local, mas também tem uma ilha que está fazendo um monte de sucesso entre o pessoal, que é o hambúrguer, que está sendo preparado na hora. E aqui no Resort Ororomba, os hóspedes podem se hospedar com as três refeições ou meia pensão, café da manhã e jantar. Todas as refeições são especiais no Resort Ororomba. E o almoço não é diferente. Honra muito bem a região com temperos de uma baiana, além de prestar homenagens a diversas outras partes do mundo. A última etapa do almoço não pode faltar. Afinal, estamos de férias e podemos sair um pouco da dieta, não é mesmo? Vamos experimentar uma boa sobremesa que deixará o nosso dia ainda mais doce e contagiante. Para fazer a digestão, uma boa dica é caminhar, admirar a natureza e explorar todos os cantos por aqui. Olhar ao redor é inspirador e nos faz imaginar como tudo começou. O proprietário do Resort Ororomba, Nelson Freire, conta um pouco dessa história para a gente. Oi pessoal, estou aqui do lado da estátua do fundador do Resort Ororomba, que é o meu pai, nome Geraldo Castilho Freire. E vou contar um pouco da história, como foi a ideia de criar esse hotel há mais de 30 anos. O meu pai nasceu na região, nasceu em Itabuna, mudou-se para o sul e se tornou um advogado muito famoso em São Paulo. E ele sempre tinha uma veia um pouco exótica, fez muitas coisas diferentes. Ele é um advogado que não usava terno e nem gravata, por isso que a estátua dele não tem a gravata, que geralmente o advogado usa gravata. E entre uma coisa mais exótica que ele quis, uma vez ele chegou para mim e falou assim, eu quero criar um empreendimento lá no sul da Bahia, em Léus, onde eu nasci, para dar emprego aos meus conterrâneos. E então surgiu essa ideia de criar um hotel, que na época não era para ser tão grande um resort, mas com o tempo se transformou num resort, e eu fico muito orgulhoso dele ter conseguido realmente criar uma vida econômica nessa região, que era muito carente aqui de emprego e de economia. Hoje a gente tem um resort de mais de 150 apartamentos, mais de 100 funcionários diretos, fora os indiretos, que trabalham com a gente. Uma coisa engraçada até, que depois que eu fiz essa estátua aqui, traje cômico, muito hóspede, senta aqui e fala, vamos tirar foto com o Jorge Amado. Eu acho que ele fica assim, porra! Mas na realidade nós temos uma placa ao lado, inclusive nessa placa deixei uma frase que ele disse para mim uma vez, durante minha vida, minha vida deixei descendente, exaltei a minha terra, defendi a natureza, construí e escrevi. E eu falei, mas que frase é essa, essa frase é para colocar quando eu morrer, etc e tal, e a gente aproveitou essa frase e colocou na placa dele. Outra curiosidade é que ele quis, quando ele morreu, ele quis ser cremado, e a cinza dele foi jogada nesse rio ali na frente, lá para frente, para uma coisa que ele quis ficar integrado aqui na região. E futuramente vai estar também a estátua da minha mãe, aqui ao lado, que depois que ele morreu ela mudou para cá e ela já criou uma veia de filantropia forte aqui, todo mundo ainda lembra dela, ela faleceu aqui há uns sete anos atrás e nós vamos fazer ano que vem essa estátua dele. Então convido vocês a virem aqui conhecer essa e outras histórias do Resort Tororomba, que é um hotel com uma estrutura do Resort, mas tem essa pegada ainda de pousada, pegada de pessoal, né? Temos o jornalzinho, temos a TV do hotel, você sai sempre, quando faz algum acontecimento, você sai na TV do hotel, ou no jornalzinho, no Instagram Tororomba News. Então convido vocês a virem nos conhecer. Obrigado. O bate-papo descontraído acabou nos levando a um tour com o Nelson, que nos mostrou uma outra acomodação de luxo do Resort, ainda mais colorida, com banheiro amplo e uma varanda sensacional com vista para a praia. A praia é linda demais e é pra lá que vamos agora. Ah, o mar! E que mar é este? É a imensidão onde o balanço das ondas é a canção mais pura e sem fim. Não só o banho de mar, mas o caminhar nessa areia é sinônimo de renovação. Novas e boas energias virão. E a temperatura da água é sensacional, muito diferente da água com a qual eu estou acostumada no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha, então eu cresci com aquela praia gelada. Aqui é o paraíso. A praia do Resort Ororomba é sim um refúgio, onde não há limites para admirar os mais belos cenários. E o que é o mais é sonhar e acreditar. E nós do Nicole Experience simplesmente agradecemos por viver tudo isso. Ai, está tudo tão bom aqui. Acabei de tomar um banho de mar para lavar a alma. E agora estou aqui relaxando no deck, de frente para o rio, no rio com água ferruginosa e medicinal. E também a gente fica virado para a praia para ficar admirando. Que ele é, por curiosidade, para quem não sabe, tem a maior extensão de praia aqui na Bahia, são quase 100 quilômetros. E aqui a praia do Resort Ororomba é bem reservada. A gente praticamente só vê os hóspedes. E também outra curiosidade legal é que na Bahia, Eliel está o top 3 de destino. Os turistas primeiro vão para Salvador, Ponte Seguro, e depois vem aqui para Eliel. Mais uma curiosidade. As águas ferruginosas do rio são medicinais, pois contém sais ferrosos, magnésio, iodo, bicarbonato e uma média radioatividade, revitalizando o corpo e rejuvenescendo a pele. O hotel disponibiliza até redes de descanso dentro da água, uma verdadeira terapia natural. Ou seja, além das piscinas e do mar, o rio é mais uma opção de entretenimento entre os hóspedes. Eu confesso que apreciar tudo isso já é rejuvenescedor para mente, corpo e alma. E por falar em mente, corpo e alma, o resort oferece uma programação diária completa de atividades para crianças e adultos. Se você é daqueles que gosta de um passeio de bicicleta, o Tour de Bike é uma das atividades mais concorridas do Tororomba, onde o próprio Nelson participa como guia para dar as coordenadas e compartilhar fatos interessantes da cultura e história, durante um trajeto de cerca de 12 quilômetros, com destino à vizinha olivência. Ida e volta! É hora de explorar o bosque, então venham comigo! E para quem é fã de natureza e sossego, outra dica é fazer uma caminhada sem pressa pelo bosque. Nós não poderíamos deixar de desbravar essa área verde, cuja atmosfera é dominada pela tranquilidade apenas. Os caminhos aqui existem para serem trilhados e com eles surgem novas descobertas. Olha, pessoal, o cantinho dos livros aqui no bosque, onde a gente está hospedado. Pegue um livro se quiser, deixe um livro se puder. Há, sim, uma razão profunda para estarmos aqui. E uma caminhada pelo bosque é sensacional para nos despedirmos de um lindo dia e desejarmos uma noite agradável. O sol se põe aqui no Resort Ororomba, mas a programação não acaba. Tem atividades o dia inteiro, inclusive à noite, tanto para as crianças quanto para os adultos. E os jantares são temáticos. A noite hoje vai ser inspirada na Itália, inclusive com direito trilha sonora. E antes da gente iniciar nosso jantar, eu já estou aqui aproveitando essa brisa da praia, tomando uma cervejinha para refrescar. E também a área aqui do Resort, ela é muito legal à noite para caminhar, é super iluminada e também apreciar a praia. A noite segue viva e o agito contagia todo mundo, seja em forma de brincadeiras, seja em forma de música, que esta noite é cantada e viaja, permanecendo acesa em nossos corações. O Resort Ororomba dá um show. E se você gostou de assistir, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E lá no Instagram, siga também Nicole Experience para ficar de olho em todas as nossas experiências memoráveis pelo mundo. Vamos viajar juntos! Eu encontro você no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho